Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Suits e o Boan galera Hoje já estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Park Television ou somente Minecraft como vocês preferirem E dessa vez eu trago aqui uma nova interface que vai estar aí organizando o seu menu jogar aqui no Minecraft, ok? Basicamente aquele menu de jogar, de mundo, servidores, amigos, vai estar muito mais organizado e mais fácil de estar acessando também Eu estou trazendo essa interface porque eu curti bastante o jeito que ela ficou e eu espero que vocês gostem também Galera, só quero muito pedir o apoio de vocês deixando aquele like que é muito importante e também o seu comentário para estar recebendo os próximos vídeos do canal Pois agora o algoritmo do YouTube mudou e ele entende que você quer receber os próximos vídeos do canal quando você interage Deixando o seu like, seu comentário, se inscrevendo e também marcando o sininho, ok? Mas vamos lá galera, vou mostrar para vocês como funciona essa interface, é algo bem simples mesmo Porém, fez aí uma grande diferença para mim Caso você queira estar instalando essa interface também, o link para download vai estar aqui na descrição E se você não souber como instalar, ao final do vídeo eu vou estar te ensinando direitinho Mas vamos lá, assim que você acessar o menu jogar, você vai ver que as abas foram alteradas Ao invés de elas aparecerem lá em cima, elas estão aparecendo agora do lado esquerdo E se vocês lembrarem no menu aí né, interface padrão do Minecraft Só são três abas galera, e meio que fica tudo misturado E aqui o criador conseguiu estar dividindo essas abas e deixando mais organizado Bom, vamos então aqui a primeira aba, que é a aba mundo galera Onde basicamente vai estar aí a criação de todos os seus mundos E vão estar aparecendo nessa aba bem aqui Posso estar criando um novo mundo aqui também, olha só Aparece a opção de novo mundo e de realms No caso se eu for criar aqui um novo mundo, é só acessar essa opção E ir preenchendo aí as configurações, ok? Temos aqui também a aba realms Aqui vai estar basicamente aparecendo o seu realms, caso você tenha E também os convites dos realms que já te convidaram Por exemplo, seu amigo já te mandou o convite e você aceitou O realms dele vai estar aparecendo nessa aba aqui também para você estar jogando Como eu não estou participando de nenhum realms e também não tenho nenhum realms no momento Tá tudo vazio aqui galera Bom galera, a terceira aba é a aba de amigos E aqui basicamente vai estar aparecendo os seus amigos disponíveis Porém, por algum motivo agora o Xbox Live está meio bugado E não está aparecendo os meus amigos Mas isso já acontece a várias versões, né? A gente tem que ficar atualizando até aparecer aí os amigos que estão online no momento Bom, aqui na quarta aba é a aba de servidores Aqui basicamente vão estar todos os servidores que você já adicionou aqui no jogo Se eu clicar aqui em adicionar servidor vai aparecer pop-up em normal para eu estar adicionando um novo servidor também Então está funcionando tranquilamente E a quinta e última aba que é Fetrade, acho que é assim que se fala, não sei muito bem pronunciar Vai ter os servidores padrões onde tem o suporte da Mojang, né? Que no caso é o Lifeboat, Mineplex, MPVP e se eu não me engano também tem o Cupcraft que está offline no momento Eles vão estar aparecendo nessa aba bem aqui, galera Bom, basicamente esse daqui é o menu Eu curti bastante porque está bem dividido e mais organizado Se vocês observarem no menu padrão fica tudo misturado Por exemplo, fica os servidores com servidores padrão Amigos também online, quem está offline, convite de realms, fica tudo misturado E é uma confusão gigante Então eu curti bastante o modo que o criador dessa interface dividiu Organizando aí pra gente e deixando mais fácil acessar, ok? Bom, então agora eu vou estar mostrando pra vocês como está instalando essa interface E pra instalar é super fácil A primeira coisa que você vai precisar é de um gerenciador de arquivos E caso você não tenha, vou indicar o que eu uso, que é o S-File Explorer Link para download vai estar aqui na descrição Assim que você instalar e abrir o seu gerenciador Você vai procurar o arquivo que você baixou Que é o baconplay.mcadom Você vai clicar nele, vai aparecer uma telinha preta Logo depois disso vai abrir o Minecraft Lá em cima vai dizer que a importação começou E logo em seguida que a importação foi bem sucedida Então assim que desaparecer a segunda mensagem Você vai clicar em opções E aqui à esquerda vai acessar recursos globais Vai encontrar aqui o pacote disponível Play We Pack Você vai clicar nele e vai acessar o mais E assim que aparecer na parte superior Isso quer dizer que já está ativado e funcionando E olha só galera, terminei aqui Vou clicar em jogar E o novo menu já aparece para mim aí funcionando Super fera mesmo Vou até criar aqui um novo mundo Mostrar para vocês que realmente está funcionando, beleza? Vamos lá, ok? Deixar aqui no modo criativo E vamos então esperar construir terreno E mostrar para vocês que está tudo funcionando normalmente A única coisa que vai estar mudando mesmo É só aquele menu de organização ali Da parte de jogar do Minecraft Galera, olha só, já estou aqui E está tudo funcionando tranquilamente Então basicamente esse aqui é o pacote de interface aí Que organiza a nossa interface aqui no Minecraft E aí galera, antes de encerrar o vídeo Eu queria deixar um recado muito importante para vocês Eu vi que muita gente está acessando os meus vídeos da noite Que são os vídeos de Machinima E dizendo que eu abandonei o conteúdo de MCPE aqui no canal O que não é verdade Porque todo dia às 11h20 da manhã Eu posto para vocês algum vídeo de Minecraft Pocket Edition Seja de addon, textura, novidade, atualização, série Eu sempre trago Uma porque eu gosto muito do jogo Eu jogo bastante ainda E outra porque eu tenho a plena consciência Que grande parte do meu público gosta de Minecraft Pocket Edition Então se você está recebendo só os vídeos de Machinima aqui do canal Comece a assistir os vídeos da manhã Porque eu garanto para você Que vai ser de Minecraft Pocket Edition E para quem ainda não entendeu Por que eu estou postando Machinima no canal, galera É um novo conteúdo que eu gostei bastante de fazer Que eu estou gostando de fazer, aliás Que trabalha aí, né A minha criatividade Onde eu crio histórias Onde eu me envolvo em personagens E eu acho que é bem bacana Bem legal mesmo E caso você ainda não tenha assistido Deu uma oportunidade para assistir Ficam bem engraçadas E se você assistiu e não gostou Não precisa assistir mais É só você vir aqui de manhã E assistir os vídeos de MCP Que vão continuar aqui no canal, ok? Eu estou vendo que muitos canais estão parando Com Minecraft Pocket Edition Porém, eu não parei E não vou parar, galera Eu sempre estou trazendo um vídeo no dia De MCP Então, às 11h20 da manhã Tem MCP no canal À tarde tem um vídeo aleatório De gameplay Ou pode ser um Machinima também Ou alguma série E à noite Tem uma série de Machinima Bem legal Que eu estou fazendo aí Com o Gustavo, galera Mas, enfim, é isso Só queria deixar esse recado mesmo Porque eu sei que o YouTube Está bem bugado E parece que muitos de vocês Só estão recebendo A notificação do vídeo Da noite Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o like Que é muito importante Compartilhem o vídeo com os amigos E deixem aqui nos comentários Se essa interface vai estar ajudando vocês Se inscrevam no canal Caso você ainda não seja inscrito E muito obrigada A todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!